A presidência dispensa a ata da reunião e solicita a subscrição considerando aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. Passa a terceira fase da hora do dia, que não tem nenhum deputado, a gente já pode passar. Então vamos para a primeira fase. Essa audiência tem a finalidade de debater com a direção do Hospital São Lucas de Belo Horizonte, ligado à Santa Casa de Belo Horizonte, a destituição do diretor clínico e do vice-diretor dessa entidade, de forma administrativa, pela referida instituição. Veio a essa comissão uma correspondência do senhor Otto, o senhor Otto, declinando do convite de vir aqui a essa casa. colocando que a Santa Casa, pessoa jurídica e de direito privado, se manifesta da seguinte forma, que acerca da preocupação do presidente da comissão, e para ressaltar nosso profundo respeito para a comissão, embora seja de amplo conhecimento no que concerne ao serviço assistencial prestado pelo Hospital São Lucas, importante elucidar que se trata de uma unidade integrante da Santa Casa de BH, mas que não presta serviços públicos, atuando tão somente para o mercado particular e de convênios, e que está sob a administração delegada da provedoria e diretoria institucional. Nesse sentido, quanto às possíveis controvérsias que envolvem membros de sociedade que mantêm contrato de prestação de serviço com a instituição, a gestão não se vê em condições de expô-las publicamente, até mesmo pelo que impõe a Lei Geral de Proteção de Dados e as próprias cláusulas contratuais. No tocante ao tema abordado, na correspondência que envolve a diretoria clínica do Hospital São Lucas, decisões institucionais foram previamente fundamentadas e devidamente comunicadas aos interessados e instituições competentes. Alude ainda a informar a Vossa Excelência que a questão que envolve querela relativa às normas regulamentares da unidade está em tramitação junto ao conselho correspondente e também ao Poder Judiciário, e a entidade se compromete a prestar informações à Vossa Excelência e à Comissão de Saúde na medida do interesse manifestado e das decisões finalísticas que esses órgãos poderes os emitirem. Nesse sentido, em respeito à atenção à correspondência eletrônica, enviada no dia 21 de fevereiro, a Santa Casa vem por meio deste declinar do convite, contudo, se colocando à disposição de Vossa Excelência ou da Comissão de Saúde para prestar quaisquer informações que julgarem necessárias. Sendo que se apresenta, a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, renovando o protesto de estima e consideração. Bom, a gente fica realmente preocupado de que um conjunto de hospitais tão importantes como a Santa Casa de Belo Horizonte, maior hospital de Minas Gerais, que ele é 100% SUS, mas que mantém um hospital privado sob seu domínio, quer dizer, saindo um pouco do 100% SUS, e aí a gente fica vendo que o doutor Otto, que parece estar fazendo um bom trabalho lá, acaba tendo tomado algumas atitudes que realmente nós teríamos que esclarecer. O primeiro esclarecimento que eu vou fazer para o doutor Otto é de que essa comissão aqui, ela não tem que cuidar da saúde só dos hospitais que atendem SUS. O SUS é composto de tudo o que é feito na saúde. Nós temos ações de vacinação, que são ações do SUS, nós temos hospitais que atendem 100% SUS, nós temos hospitais filantrópicos, que atendem os dois, nós temos hospitais privados, e nós, aqui nessa comissão, temos a obrigação de qualquer possível indagação, suspeição de uma atitude que não seja correta, que essa comissão possa avaliar. E a gente, no caso presente, a gente foi chamado pelo Conselho Regional de Medicina para que essa comissão se posicionasse na hora em que, de uma maneira, a meu ver, não muito transparente, a direção da Santa Casa intervém na diretoria clínica e também no CTI do Hospital São Lucas. E nós temos que saber da Santa Casa. Por que dessa intervenção? A chefia do CTI da Santa Casa, ela estava agindo de maneira errônea, equivocada, colocando em risco os pacientes ou foi uma decisão não consensuada e que se tomou de uma forma arbitrária? Outra coisa. A diretoria clínica de qualquer hospital, ela é uma diretoria que tem um compromisso, primeiro, com a saúde do paciente. e nessa saúde do paciente vai uma das coisas principais da questão, que é a relação médico-paciente. Então, a diretoria clínica, ela funciona como porta-voz dos pacientes e como porta-voz dos médicos, visando a equilibrar um bom atendimento e uma boa prestação de serviços, no que parece que o doutor Otto não está levando em consideração. Então, primeiro, informar para o doutor Otto e seus advogados que essa comissão aqui tem as prerrogativas de avaliar qualquer questão que esteja na área de saúde. Inclusive, a Agência Nacional de Saúde Complementar, ela tem uma ligação estrita com a Anvisa, tem uma ligação estrita com o Ministério da Saúde e as suas ações, elas são coordenadas sob orientação do Ministério da Saúde. Então, nós vamos ouvir as pessoas que estão aqui e vamos também encaminhar essas questões para o Ministério Público Estadual. O doutor Luciano Imo não pôde estar aqui presente e nós realmente queremos agradecer o CRM por se posicionar aí dessa maneira. Nós temos realmente muitos médicos que têm erros, erros, mas temos muita gente que trabalha denodadamente há muitos e muitos anos fazendo um excelente trabalho aqui que se propôs. Eu também quero ainda, finalizando aqui, para o doutor Otto, lamentar profundamente, porque realmente nós temos aquela convicção de que quem não deve, não tema. Isso aqui não é uma comissão parlamentar de inquérito. Isso aqui é uma averiguação de uma obrigação constitucional que essa comissão tem quando ela é demandada, e ela é muito demandada. Então, para o doutor Otto, nós vamos aqui... essa minha fala, eu quero que ela se torne um requerimento para que a gente olhe e mande para ele e vamos para... mandar para o Ministério Público. E fico realmente impressionado. Uma impressão que eu sempre tenho da Santa Casa de Belo Horizonte, que tem uma história muito bonita de construção, uma história que tem médicos, que tem enfermeiros, que tem auxiliar de serviços gerais, que tem voluntários, que tem aí uma luta muito grande. Então, essa luta é de muitos e muitos anos. A Santa Casa foi construída por muitas pessoas, dentre as quais eu conheci um, que eu realmente admiro muito. Por exemplo, eu que sou radio-oncologista, que fiz residência na Santa Casa de Belo Horizonte, com o doutor Antônio do Monte, Armando Greco, Zé Eduardo Ferreira Monteiro de Moura, Eduardo Nascimento, o Cabral, o Tonico, tantos outros companheiros. Eu, Eugênio Delvigne, um físico de primeira grandeza. E vi, por exemplo, o doutor Jaime Werneck trazer para o Brasil uma técnica de bracterapia de colo de útero, a técnica de Estocolmo, do qual a Santa Casa era a maior casuística e que tantas vidas salvou, e que, durante muito tempo, praticamente, o doutor Jaime Werneck se expunha a uma radiação para tentar salvar as pessoas. Então, tem uma luta de muita gente, de muito auxiliado de serviços gerais, de muito farmacêutico, de muito enfermeiro, de muitos médicos, durante muitos anos. Então, vamos passar para frente, agradecendo a presença da deputada Lúdia Falcão, que está aqui conosco. E aí nós queremos convidar a Valneia Cristina de Almeida Moreira, conselheira do CRM, representando o presidente Ricardo Hernani para tomar assento aqui à mesa. O Cristiano Túlio Maciel Albuquerque, representando Jordani Campos Machado, presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. O doutor Gabriel, nosso grande amigo lá de Joaima, representando aqui, de Pedra Azul, é porque lá, perdoe aí, Pedra Azul, representando aí a Associação Médica de Minas Gerais. Também Francisco Eustáquio Valadares, vice-diretor do Hospital São Lucas. Parece que aqui já... Não sei se acabou. O Francisco Carlos Henrique, diretor clínico do Hospital São Lucas. O Francisco Eustáquio Valadares, vice-diretor do Hospital São Lucas. E o doutor Gabriel, que já está aqui também. Está aqui também. Gostaria de começar aqui, ouvindo a doutora Valneia, para que se posicione acerca desse problema causado pela diretoria da Santa Casa, intervindo diretamente no CTI e intervindo também diretamente no... Hospital São Lucas. Uma palavra à doutora Valneia. Indago da Lúdia Falcão, se quer fazer uso da palavra nesse momento. No momento, não. Doutora Valneia. Bom dia a todos. Eu cumprimento os presentes na pessoa do doutor Arlen Santiago, deputado, e em nome do doutor Ricardo Hernando Lacerda, presidente do CRMMG, eu agradeço o convite para participar dessa audiência, que vem debater a destituição do diretor clínico do Hospital São Lucas. O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, ele considera ilegítima esta ação da gestão e vem aqui colocar esta posição, esse entendimento de legitimidade ele não reconhece essa ação por ela ter sido conduzida de forma ilegítima, não seguindo os trâmites legais previstos nas resoluções do CFM e do CRMMG. É uma situação ímpar, não corriqueira, que precisa, sim, ser investigada. o Conselho Regional de Medicina, além de ser um órgão regulador e fiscalizador, ele é um órgão também concelial, e estamos à disposição para outras discussões e orientações que sejam pertinentes. Muito obrigada. Bom, já vemos, então, a posição do Conselho Regional de Medicina, que considera completamente irregular essa situação. Eu quero passar a palavra agora para o doutor Carlos Henrique Diniz Miranda, médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Vale do Sapucaí, em 1983, com formação médica construída na Santa Casa, onde trabalha desde 1984, com o registro profissional em clínica médica, em terapia intensiva e em gastroenterologia e mestre em medicina pela Santa Casa de BH. Ele foi admitido como plantonista do CTI do Hospital São Lucas, BH, em 1985, coordenador médico do CTI do Hospital São Lucas desde 1998, chefe do Serviço de Hepatologia pré e pós-transplante hepático da Santa Casa, cofundador do Serviço de Transplante de Fígado da Santa Casa, BH, fundador do CTI adulto do Hospital de Maternidade Otaviano Neves, médico clínico aposentado da FEMIG, ex-diretor-geral do Hospital Maria Amélia Lins da FEMIG, ex-diretor clínico do Hospital Maria Amélia Lins da FEMIG, professor de semiologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais por 30 anos, professor emérito do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, diretor clínico eleito do Hospital São Lucas, BH, desde 28 de 2 de 2019, com mandato de 30 meses e atualmente em seu segundo mandato. No dia 15 de 1 de 2024, ele e o diretor clínico Francisco Eustáquio Valadares foram destituídos pelo diretor jurídico e de planejamento da Santa Casa e pelo diretor técnico do Hospital São Lucas. Na esteira desse ato, foi também destituído do cargo de coordenador médico do CTI do Hospital São Lucas. Incompetência e negligência são dois adjetivos que não cabem ao doutor Carlos Henrique. Tal ato se deu, provavelmente, em função de divergências entre o regulamento do hospital e o regimento interno do corpo clínico. E nós temos aí a resolução do CFM 1.481 de 97 e o processo consulta 2.551 de 97. Esse ato, ele não sendo aparado por lei, ele é ilegítimo, não reconhecido pelo CRM, tendo merecido nota de repúdio da Diretoria Clínica e Conselho Médico Hospitalar da Santa Casa, Santa Copa, Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Associação Médica de Minas Gerais, além de ato público de repúdio que foi realizado na frente do Hospital São Lucas dia 25 de 1 de 24. Até a presente data, mesmo com o ato considerado ilegítimo, não reconhecido pelo CRM, não retornamos, não foi retornado ao cargo. e ainda teve negado o acesso à sala destinada ao diretor e ao vice-diretor clínico, visto que as mesmas foram trancadas pelo diretor técnico e suas chaves não estão sob a guarda da secretária da Diretoria Clínica. Também foi negado a relação dos médicos que foram incluídos no corpo clínico do Hospital São Lucas no período de 28 de 2 de 2019. Com certeza, mais de duas centenas de médicos foram admitidos até o dia 15 de 1 de 24, data que foi a destituição do cargo que contraria as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Esse ato, provavelmente legítimo, tem trazido estragos numa carreira do doutor Carlos Henrique e do doutor Francisco. Com a palavra, doutor Carlos Henrique. Bem, eu gostaria de cumprimentar a todos, a pessoa do doutor Arley, agradecer a presença dos representantes das instituições médicas e demais convidados aqui presentes, e dizer que essa história, ela, certamente, doutor Arley, não começou com esse, com essa justificativa que o senhor acabou de dizer aí, de que eu e o doutor Francisco Valadares estávamos cerceando a entrada de novos médicos para o corpo clínico do Hospital São Lucas. Historiando um pouquinho, o Hospital São Lucas, em 2017, tinha uma proposta de venda para um grupo que adquiriu outro hospital privado aqui em Belo Horizonte, a essa época foi constituída uma comissão na Santa Casa, uma comissão de médicos para tentar dialogar com a diretoria da Santa Casa e bloquear a negociação do Hospital São Lucas. Coisa que nós conseguimos com o auxílio da nossa cooperativa de médicos, Santa Coppe, com o auxílio da Unimed BH, que fez um belíssimo estudo sobre a viabilidade do Hospital São Lucas, que foi apresentado ao provedor à época. eu fiz parte dessa comissão, o doutor Francisco Valadares também fez parte dessa comissão com outros colegas. Seguido a isso, nós tivemos, lá no ano de 2022, 2021, um problema com a pediatria. o hospital estava deficitário, até porque nada do que foi sugerido pelo estudo feito pela Unimed foi colocado em prática pela diretoria da Santa Casa. Eles atribuíram o déficit financeiro do hospital ao serviço de pediatria. Coube a esse diretor clínico e ao nosso colega, doutor Francisco Valadares, vice-diretor clínico, nos posicionarmos favoráveis a manutenção do serviço de pediatria e aos médicos que compunham esse serviço em suas diversas subespecialidades. Foi motivo de uma audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte, da qual eu participei e defendemos a manutenção do serviço, que ele fosse reestruturado, mas que não fosse extinto. Fizemos também um ato público na porta do serviço de pediatria, com o ato que esse diretor clínico participou. Então, esse histórico é necessário que ele seja feito para entender o porquê disso tudo que estão fazendo comigo agora. Essa mácula que tentaram fazer na minha vida profissional e do Valadares, que, claro, não cabe a nós isso, nunca vai pertencer ao nosso currículo, esse tipo de atitude de que nós tentamos bloquear a entrada de colegas lá dentro do Hospital São Lucas. Isso é uma inverdade. Nós sempre pautamos pela ética e pelo respeito às normas emanadas dos órgãos que regem a nossa profissão. Fazíamos, sim, uma consulta ao Conselho Médico Hospitalar ao Conselho Regional de Medicina para ver se aquele currículo era um currículo que tinha, era um currículo limpo, que não tinha processo, etc., etc., mas nunca deixamos de admitir nenhum colega dentro do Hospital São Lucas. Nenhum. Em meados de maio desse ano de 2023, do ano passado, nós fomos convidados pelo diretor de Planejamento, Gestão e pelo diretor técnico, que é médico, o diretor de Planejamento e Gestão, ele não é médico, ele é advogado, mas o diretor técnico é médico e nosso colega, para que nós pudéssemos fazer uma revisão no regimento interno do corpo clínico do Hospital São Lucas. Com essa finalidade, eu fiz um convite a um colega que tem um conhecimento vasto sobre essa legislação médica, que tem uma vivência muito grande nisso, para que ele me assessorasse, me acompanhasse nessas discussões. várias reuniões foram feitas entre nós. Eu vou destacar aqui quatro aspectos que foram abordados, é claro que foram vários outros, mas esses quatro foram motivo de uma polêmica maior. um deles seria que o Conselho Médico Hospitalar fosse extinto, que a critério do diretor clínico ele pudesse ser constituído. Que a admissão, a inclusão de novos médicos ao corpo clínico do Hospital São Lucas fosse uma prerrogativa exclusiva do diretor técnico. Que a exclusão de médicos do corpo clínico do hospital fosse uma prerrogativa do diretor técnico e do diretor clínico. E nesse mesmo regimento não estava incluído o serviço de anestesiologia como um serviço oferecido pelo hospital. A justificativa que nos foi apresentada é que ele estava embutido no serviço de cirurgia geral. Ou de cirurgia. Ora, anestesia, pelo que todos nós médicos sabemos, é uma especialidade bem definida e reconhecida pelo Conselho Federal e pelos Conselhos Regionais de Medicina. Esses foram os quatro aspectos que geraram mais polêmica. Pontuamos a eles que nós íamos levar isso para a Assembleia e que isso ia trazer esse ponto de divergência e de dificuldade. O que realmente aconteceu? A Assembleia decidiu que a inclusão de médicos para o corpo clínico poderia ser, sim, prerrogativa do diretor técnico, mas teria que ter a aprovação do diretor clínico, obedecendo as normas éticas e as necessidades do hospital. Ponto. Que o Conselho Médico Hospitalar até absorveu-se a extinção dele na votação que era concomitante com a eleição do diretor clínico, mas que ele fosse constituído pelo diretor clínico para auxiliá-lo. Que incluísse o serviço de anestesia como o sexto serviço que o hospital oferecia, já que a anestesia é uma especialidade distinta e que a exclusão de colegas de médicos do corpo clínico saboteria-se dar através de uma assembleia do corpo clínico com amplo direito de defesa e do contraditório dado ao colega que estava sendo submetido a esse processo de exclusão. isso foi aprovado em assembleia eu encaminhei para o conselho regional de medicina o conselho nos devolveu isso foi no mês de agosto de 2023 o conselho nos devolveu essa correspondência fazendo algumas observações na forma nenhuma observação em nível de conteúdo nós então convocamos uma nova assembleia do corpo clínico no dia 31 de outubro de 2023 que aprovou na íntegra todas as sugestões de forma que foram apresentadas pelo conselho regional de medicina e eu as encaminhei no dia 2 de novembro 3 de novembro ao diretor técnico do hospital com todas as atas e com a devida correção feita pelo CRM passado um mês eu não obtive nenhuma resposta do diretor técnico e mandei assinado para ele a minha parte já assinada resolvi então mandar uma correspondência para ele fiz a correspondência datada de dezembro início de dezembro também não obtive resposta em meados no início do mês de janeiro especificamente lá para o dia 12 de janeiro eu procurei pelo diretor técnico pessoalmente o mesmo disse que não poderia me receber mas que me ligaria a seguir ele me ligou eu expus a situação para ele dizendo que eu precisava daquela daquela assinatura para encaminhar o CRM ele me disse que aquilo teria que ser motivo de uma reunião com o doutor diretor jurídico e ele no dia 15 de janeiro às 7 horas da manhã eu fui convocado para essa reunião no dia 15 de janeiro às 7 horas da manhã fui recebido pelos dois nessa reunião o diretor jurídico me fez um breve histórico disso tudo que eu acabei de dizer aqui comentou a questão da pediatria comentou a questão da Unimed lá daquela comissão que nós fizemos e disse que nós estávamos diante de um problema quando eu disse a ele que não via problema era só o doutor Pedro assinar o documento eu encaminharia esse documento ao CRM e estava resolvido o problema e a homologação do regimento seria realizada quando o doutor João que era o chefe do departamento jurídico me disse mas o doutor Pedro não pode assinar esse documento eu tinha o entendimento de que o doutor Pedro não queria assinar eu não imaginava que ele não pudesse assinar o documento logo a seguir doutor Pedro sem se manifestar logo a seguir o doutor Pedro o doutor João me disse que eles tinham uma solução para o problema eu falei que bom que eu tenho a solução e me disse qual era a solução que eles iriam destituir o diretor clínico e o diretor o vice-diretor clínico e nomear um diretor clínico interino e iriam destituir quatro coordenações e que esse diretor clínico interino juntamente com o diretor técnico iriam avaliar qual dessas coordenações seria reconduzida ao cargo eu perguntei a ele se a coordenação médica do CTI estava incluída nessas coordenações ele me disse que sim então eu disse a ele doutor se eu podia me fazer isso por escrito essa comunicação por escrito ele me devolveu a seguinte resposta só aguarda um minutinho que o senhor já leva de uma vez em fração de segundos entrou uma secretária na sala já com tudo pronto um documento constando da minha destituição e do doutor Francisco Valadares do cargo de diretor clínico e de vice e outro documento aliás nesse mesmo documento ainda colocando uma destituição de quatro quatro coordenações médicas lá e um outro documento mais robusto com maior número de páginas que ele me disse que seria encaminhado ao Conselho Regional de Medicina ao Sindicato dos Médicos e ao Ministério Público a doutora Joseli Pontes ele me entregou uma cópia eu assinei que recebi perguntei ao doutor Pedro doutor Pedro eu o CTI tem lá 20 pacientes graves o diretor técnico perguntei ao diretor técnico e todas as manhãs eu faço a corrida de leito discuto os casos ele me disse o seguinte o senhor não precisa voltar lá hoje tá bom isso transcende de qualquer ato de perseguição do que queiram atribuir do adjetivo que queira se atribuir a essa ação deles contra mim isso caracteriza um desrespeito ao ser humano ao ser humano ali tinham pessoas que dependiam da ação do médico eu fui cerceado de ir lá essas pessoas foram punidas do atendimento tiveram o atendimento a elas negado por um ato desse dessa magnitude então eu vi aqui na fala do nosso deputado Arley Santiago que a saúde não se restringe ao SUS não se restringe mesmo a saúde é muito maior do que tudo o que se pode arrumar ou o que se pode ter de estruturas ou de instituições para oferecê-la à população então eu só queria fazer esse registro aqui que além de ter sido de alguma forma isso é o meu entendimento sofrido uma perseguição nesse sentido eu tive o meu direito de médico cassado pelo diretor técnico que não me deixou prestar atenção à saúde daqueles pacientes que acreditem em vocês ou não durante esses anos todos que eu fiquei lá dentro do CTI eu estava lá dioturnamente de algumas vezes que eu faltei a esse CTI por algum problema de saúde pessoal ou por algum problema de saúde familiar ou por visita à minha filha que não mora aqui em Belo Horizonte que eventualmente eu saia para visitar eu era substituído por uma pessoa muito maior do que eu que eu vou me abster de dizer o nome dele aqui para não constrangi-lo depois eu posso dizer para cada um de vocês quem é essa pessoa e ela está presente aqui dentro então eu acho que e outra coisa eu hoje sem ir lá no CTI eu estou me sentindo mais leve na minha cama dormimos eu a minha mulher e 20 pacientes e seus familiares todos os dias e tive esse direito de ser médico caçado por uma pessoa que não podia fazer isso porque ele também é médico jamais podia ter dito para mim que eu não devia voltar lá mais eu não tive a oportunidade de despedir dos colegas que eu construí e das amizades que eu fiz lá dentro quando fui olhar nos grupos de WhatsApp dois grupos de WhatsApp que eu fazia parte o meu nome já havia sido excluído dos dois grupos dos dois grupos isso é uma coisa que para mim é inusitada pelo que eu vi aí também nunca se viu dizer isso agora o que estarece o que causa espanto é de ver um colega seu participar de um ato dessa natureza isso é que me causa espanto muito obrigado obrigado doutor indago ao deputado Lucas Lasmar dessa membro efetivo dessa comissão você quer fazer uso da palavra com a palavra o deputado Lucas Lasmar eu ia pedir ao nosso presidente se eu pudesse manifestar antes rapidamente pode ser Lucas com a palavra o deputado Leleco agradeço ao senhor e vi aqui antes de mais nada com respeito às pessoas a legitimidade da indignação a profunda situação da vida de todos e compreendendo que das relações humanas nós todos estamos passíveis a conflitos a sermos de fato colocados em situações que eu não quero adentrar e acho que o senhor tem todo o direito completo direito no entanto o que me traz aqui a comissão de saúde é que também foi um estado nós que acompanhamos na Santa Casa de Belo Horizonte o Hospital São Lucas também muitos dos procedimentos eu em especial me dedico a entender quais são os cuidados da nefrologia e temos nos dedicado a isso no estado de Minas Gerais o que me faz vir aqui é também a importância de um esclarecimento porque nós temos um grupo privado que na Santa Casa aproxima-se claro de quase 100% do SUS e o Hospital São Lucas que é também dessa mesma administração que não tem o mesmo percentual no entanto presta esses serviços que o senhor mesmo disse e não tenho dúvida que todas as pessoas que foram tratadas e que tiveram esse tratamento do senhor ou do corpo clínico devem ter esta gratidão mas esta relação no mundo privado ela é coordenada por aqueles que recebem por definição a coordenação dos trabalhos e possuem portanto a mesma legitimidade da tomada de decisão e ao que nos veio esta questão da reestruturação do Hospital São Lucas trouxe um histórico que desde a alienação do plano de saúde da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte ocorrida no ano de 2014 o Hospital São Lucas enfrenta dificuldades para manter o equilíbrio de suas contas de receitas despesas de prestação de serviço a particulares e beneficiários de convênios ante a isso várias ações foram adotadas sendo uma das primeiras providências da reestruturação do hospital particular do hospital particular e convênios foi elaborar seu regulamento publicado em 11 de outubro de 2018 e revisado em 15 de março de 2023 no qual dispõe sobre suas finalidades estrutura organizacional modelo de organização assistencial serviços assistenciais multiprofissionais médicos contra atualização e suas demais atribuições no citado regulamento do Hospital São Lucas hospital particular e convênios redigido e aprovado previamente dispõe sobre requisitos para integrar corpo clínico do hospital bem como as regras de cadastramento no que tange aos aspectos legais institucionais administrativos estabelecidos pela superintendência do Hospital São Lucas e pela diretoria técnica que a admissão de novos membros para o corpo clínico constitui prerrogativa da administração ou da diretoria técnica do Hospital São Lucas por meio de critérios constantes no regimento interno do corpo clínico conforme preconiza o próprio CRM de Minas Gerais todavia o regimento interno do corpo clínico do Hospital São Lucas do Hospital Particular e Convênios foi aprovado na Assembleia de 25 de fevereiro de 2019 e homologado em 27 de fevereiro de 2019 e novamente em 16 de agosto de 2023 e que em texto do próprio regimento aprovado foi encaminhado ao CRM sem o devido conhecimento da direção da Associação da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e também do diretor técnico de estabelecimento em 10 de outubro de 2023 contendo disposições que confrontavam com o regulamento do Hospital São Lucas Hospital Particular de Convênios em especial nas cláusulas que caracterizam o Hospital São Lucas como de corpo clínico aberto que havia sido acordado pela unanimidade dos participantes do grupo de trabalho incluindo o diretor e vice-diretor clínico do Hospital São Lucas buscando resolver os impasses de maneira amigável desde o ano de 2019 nos responde data da primeira homologação do regimento contraditório ao qual ficou ajustado o regulamento do corpo clínico a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte enviou reiterados comunicados até então respectivamente ao diretor e vice-diretor clínico sem entretanto obter qualquer retorno efetivo do que não restou outra alternativa à administração da Santa Casa se não a destituição efetivada já que na condição de pessoa jurídica proprietária do hospital São Lucas é ela quem tem autonomia para decidir acerca das contradações admissões dos seus médicos isso nos respondeu a Santa Casa eu vou terminar é bem breve presidente eu lhe agradeço porque eu posso buscar aqui esclarecimento para fazer algumas perguntas não na direção do desrespeito na direção também de compreender esta palavra de desabafo porém é para restabelecer aqui pelo menos a verdade o CRM está ciente de todo o histórico narrado especificamente sobre os impasses relativos a divergências entre o regulamento do hospital São Lucas e o regimento interno do seu corpo clínico já que além do ofício a ele enviado em 15 de 1 de 2024 15 de janeiro próximo a situação foi também discutida em audiência realizada em suas dependências no dia 22 de 1 de 2024 com a participação da diretoria da Santa Casa do CRM e na ocasião ficou ajustada a designação de audiência com participação dos representantes da Santa Casa bem como lideranças do corpo clínico do hospital São Lucas com vista a buscar soluções no entanto embora o referido conselho regional fosse formalmente conhecedor de toda a controvérsia tendo se manifestado inclusive acerca de suposta legitimidade da desconstituição dos demais réus a Santa Casa foi surpreendida com homologação pelo CRM do regimento interno do corpo clínico do hospital São Lucas na data de 16 de 1 de 2024 diante de tudo que foi exposto a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte em 31 de janeiro notificou estrejudicialmente o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais hora réu para que no prazo de 24 horas fosse considerada desanulada a homologação do regimento interno homologado em 16 de 1 de 2024 bem como de todas as disposições haja vista a ausência da anuência e a assinatura do diretor técnico como exige o artigo 2º da resolução 1481 de 1997 do Conselho Federal de Medicina em resposta datada de 31 de 2024 porém enviados a Santa Casa apenas em 1 do 2 de 2024 sob número do ofício eu não vou aqui repetir mas eu posso fazer chegar também ao presidente o CRM simplesmente informou que a mediação de conflito entre a administração hospitalar e respectivo corpo clínico quanto ao conteúdo dos respectivos regulamentos e regimento interno extrapola o âmbito da atuação deste conselho por essa razão informa a impossibilidade de agendar a reunião solicitada foi esta a resposta o que significa e o que se verifica é que além de não ter se posicionado especificamente sobre o que foi indagado na notificação extrajudicial encaminhada pela Santa Casa a ausência da anuência do diretor dos regimentos homologados não tomou qualquer providência no sentido de consideração e anulação das referidas homologações não restando alternativa senão ajuizamento de ação judicial a fim de ver garantidos e reconhecidamente declarados os direitos em face dos fatos narrados em razão de ter solicitado da Santa Casa que nos esclarecesse do que é que estava sendo debatido nesta audiência de convidados presidida pelo deputado Arlen Santiago em nossa compreensão nós corremos um risco grave de tratarmos temas que são da governabilidade daqueles que têm prerrogativa de direção ante a qualquer ilegítimo desabafo no entanto cabe àquele corpo clínico também recorrer ao regimento interno e à direção da Santa Casa cujo Hospital São Lucas está também admitido como parte daquele grupo para que resolva os seus problemas e claro venho aqui a esta comissão com a mesma preocupação que todos têm de saber qual foi o crime cometido contra os recursos públicos que nós todos ali e na esperança de que o SUS e que esta direção tenha de fato uma direção com legitimidade e transparência que pudesse afetar a imagem da Santa Casa e foram essas perguntas que me fizeram vir aqui eu termino presidente dizendo que em que pese a legitimidade da indignação que o senhor apresentou e eu respeito o que nós estamos diante é de uma possibilidade de um erro grave de ingerência desta comissão e dos deputados sobre aquilo que já está judicializado e que hoje nos coloca aqui diante da transparência de respeitar estas instituições e respeitar também a direção da Santa Casa eu peço desculpas se trouxe algum fato que lhe foi ou que seja aqui alguma oferta de prejuízo à sua imagem mas aqui nós estamos diante de uma comissão muito respeitada e que nós devemos trazer os esclarecimentos é nosso direito ingerir sob a direção de um hospital particular nós não temos esse direito então eu devolvo a palavra e agradeço presidente pela oportunidade da participação o deputado Lucas Lasmar com certeza também me fará saber também dos encaminhamentos dessa audiência obrigado a todos deputado Leleco essa reunião foi aprovada pelos membros da comissão aqui e o que acontece é que os hospitais privados em situações que possam trazer dúvida quanto à questão dos pacientes e aqui nós estamos recebendo inclusive do CRM a vontade do pessoal para poder chegar aqui e conversar e resolver dirimir algumas dúvidas então a comissão aqui ela é de saúde e saúde ela envolve com certeza o SUS e tudo que faz a questão do SUS poder funcionar os hospitais privados são uma parte do sistema de saúde do nosso país saneamento básico é uma parte do nosso sistema de saúde também então sobre a questão da ilegitimidade desse tema aqui é o que eu discordo não não obstante a sua opinião e que essa reunião ela foi aprovada pela comissão com a palavra o deputado Lucas Lasmar obrigado presidente por dar esse espaço para a gente poder fazer algumas perguntas bom gostaria de me apresentar sou de Oliveira fui secretário de saúde cinco anos quando eu me tornei secretário nós temos um hospital em torno hoje de 100 leitos na época tinha em torno de 70 com intervenção pelo ministério público então a gente via uma gestão interna altamente conflituosa e quem perdia era realmente toda a população ouvindo as falas do doutor Carlos sobre todo esse aspecto de condução a sua insatisfação dos atos que foram expostos aqui eu entendo compreendo mas eu também já vivenciei momentos onde não só na atenção básica mas também dentro do hospital não estou dizendo que isso acontece dentro do hospital São Lucas médicos que estavam contatorizados por exemplo oito horas nos PSFs que trabalhavam três horas tinha vez que deixava o paciente esperando dentro da unidade básica de saúde e ia fazer transferência hospitalar porque ligaram e que lá pagava mil e duzentos reais mil e trezentos reais a mais e deixava o paciente lá e quando eu entrei lá eu falei assim opa aqui agora vai ser mais embaixo não batia ponto era um total descaso da saúde nós colocamos ponto recebia um motim de todos os médicos de demissão já estava preparado com currículos na mão pode todo mundo ir embora que agora vai ter médico aqui todos começaram a trabalhar oito horas e um grande problema que eu tinha dentro do hospital eram médicos que recebiam plantão e que não operavam SUS eles estavam simplesmente abarcando o custeio do SUS do seu plantão para fazer a sua operação particular no caso do hospital São Lucas é diferente porque ele é completamente particular eu também entendo que mesmo ter votado favorável a questão da audiência eu entendo que isso é um problema interno que não se trata de uma saúde pública mas sim de um fato interno e gostaria de fazer algumas perguntas para a gente poder trazer à luz aqui sobre a questão da legalidade o sentimento que o doutor Carlos expôs aqui é o que eu tenho dentro de mim principalmente dentro da assembleia legislativa às vezes nós queremos acelerar as coisas para aprovação fazer acontecer mas nos esbarramos nas legislações regimentos nós temos que segui-los porque senão a gente perde o fio da meada a organização interna aqui dentro da casa então essa informação que que foi nos passada aqui eu vejo ela com muitos bons olhos houve notificações para que houvesse esclarecimento sobre atos o que eu fundamentei sobre a questão de Oliveira era um corpo clínico tão fechado tão fechado que pouco importava se existia produção ou não era uma coisa tão fechada que nenhum médico entrava dentro do hospital de Oliveira ninguém em várias especialidades várias ortopedia anestesia enfim para quebrar isso foi uma luta de três anos e o que que acontecia o hospital era habilitado através das suas PPIs pela superintendência pelo estado pelo ministério para produzir algum tipo de especialidade e não produzia então qual que é a minha primeira pergunta qual a vantagem de ter um corpo clínico fechado não há fundamentação e nem democracia dentro de uma situação dessa e infelizmente eu presenciei na pele o que que é esse corporativismo de fechamento de novos médicos e quando você coloca um médico dentro do hospital é uma panela que tenta ao máximo excluir essas pessoas de que eles não possam prestar serviços não aceitar novas pessoas dentro da cidade então eu sou completamente contra isso e pelo que a informação nós temos o ato da ato da assembleia foi essa alteração do corpo clínico aberto para corpo clínico fechado e foi enviado ao conselho regional de medicina sem a assinatura do diretor essa é a minha primeira pergunta por que isso aconteceu sem respeitar o regimento interno se houve um ato desse sem respeitar o regimento interno era sabido que haveria uma reação e uma reação pós notificações sem retorno então por todo o tempo que eu estou aqui e vivenciei como secretário de saúde eu não posso permitir que seja contestado a importância da diretoria da Santa Casa de Belo Horizonte porque eu sei a importância e a relevância que ela tem não só em Belo Horizonte mas na saúde do estado e se há fundamentos regimentais por que isso desabona qualquer tipo de ato sei que isso afeta a questão profissional de que anos de construção de servir a toda a população a gente sabe que isso realmente acontece e o amor que os médicos tem pelos seus pacientes mas a parte já que nós estamos aqui discutindo as questões de um hospital particular e não de um SUS eu acho que aqui deveria estar fazendo isso essa é a primeira pergunta por que que houve a alteração do regimento para ter o corpo químico fechado quanto a questão que o doutor Carlos falou que os pacientes ficaram sem assistência eu acredito que mesmo com todo esse desgaste todo de informar de que não poderia mais atender aqueles pacientes houve um plantonista que continuou acompanhando a gente sabe que os médicos trabalham de 12 em 12 horas sai um médico entra outro então a desassistência não aconteceu eu tenho certeza que o hospital São Lucas não permitiria nenhum paciente estar desassistido dentro da dentro da instituição principalmente pelo seu nome pelo seu serviço então nós fizemos a pergunta aqui sobre a questão do corpo clínico eu gostaria de uma fundamentação até mesmo técnica para que a gente possa entender aqui para ver se a gente consegue concordar ou não por que não foram respondidas as notificações que a diretoria da Santa Casa fez o então diretor clínico do hospital São Lucas e por que não seguiu o regimento sendo que estava muito claro no regimento e foi até citado aqui pelo Conselho Federal de Medicina de que tem que ter a assinatura do diretor clínico nesses três pilares de pergunta houve a instituição essa é a minha visão que nós temos aqui de fora então eu gostaria se pudesse responder essas minhas perguntas bom obrigado deputado Lucas Lasbar com a palavra o doutor Francisco doutor Cristiano Túlio Albuquerque representando Jordani Campos Machado presidente do sindicato dos médios de Minas Gerais bom dia a todos o doutor Jordani enviou uma saudação a todos um agradecimento pelo convite do sindicato estar aqui não é por questão de dificuldade de estar presente mas eu que estou acompanhando a questão da Santa Casa como diretor de mobilizações eu sou pediatra endocrinologista pediátrico da rede pública hospital infantil João Paulo II da rede FEMIG e atuo também no hospital infantil São Camilo e na rede Unimed então assim acho muito importante as colocações do deputado Lucas Lasmar que já recebeu o sindicato em várias ocasiões tem nos ajudado a discutir a legislação e deputado Leleco também muito interessado obrigado a doutora Arlen nosso colega médico pela convocação acho que é muito importante as perguntas que vocês fizeram e o tema que vocês trouxeram a gente esperava que chegassem aqui via provedor que ele estivesse o doutor Roberto Otto estivesse presente para trazer essa argumentação da Santa Casa que o doutor João Costa também estivesse aqui e eu já esperava que eles trouxessem esses argumentos porque em várias conversas em várias ocasiões inclusive dentro do sindicato dos médicos eles argumentaram nessa linha o sindicato dos médicos atua no estado inteiro e é muito importante para uma instituição ter legitimidade ela ter um olhar crítico sobre a categoria não ter um olhar puramente corporativista a defesa da categoria qualquer profissão necessário que tenha sindicato associação tenho certeza que o deputado Leleco por ser um deputado de mandato popular sabe a importância dessa atuação sindical e aí é importante a gente não negar os problemas como o doutor Lucas colocou existem máfias médicas muito bem organizadas ligadas a grupos econômicos ligadas a empresas de próteses que dominam hospitais principalmente fundações do interior até aqui em BH e aí são grupos de interesse econômico muito difíceis de se lidar com eles quem tem poder para lidar com isso é o poder judiciário é o poder legislativo é porque polícia federal é coisa para investigar muito pesadas que felizmente não é o caso do hospital São Lucas e não é o caso do grupo da Santa Casa aqui de BH que é um grupo extremamente transparente o maior serviço de SUS do estado mais de mil leitos de SUS e aí um grupo desse em uma economia brasileira hoje economia leis trabalhistas que vem se flexibilizando tentando não precarizar é recomendável sim que ele atue também na saúde privada nosso sistema único de saúde está entre as entre as bases de atuação dele uma articulação com as demais redes de saúde em cooperação então Santa Casa tem uma expertise tem uma capacidade de trabalho tem um grupo lá dentro que ele tem que contribuir também na saúde privada para não ter ociosidade de aparelho para ter capacidade de produção e lembrando que 50% dos habitantes da região metropolitana tem plano de saúde usam a saúde privada isso de forma articulada com o SUS é recomendável para que a gente tenha uma saúde cada vez mais abrangente e universal essa questão de corpo clínico aberto ou fechado é um grande dilema mesmo isso pode ser usado como justificativa para favorecer esses grupos que tem monopólios mas ela tem uma razão de ser ética também e quando isso é usado com transparência ainda mais num grupo da Santa Casa que tem o Ministério Público tem o controle social atuando no Conselho isso tem uma importância muito grande justamente para se defender de más práticas éticas técnicas e econômicas um corpo clínico diverso com uma diretoria clínica eleita com assembleias transparentes ele consegue evitar a entrada por exemplo de um Roger Abdel-Massi que entraria na Santa Casa só um exemplo com uma clínica de fertilização e que com interesses puramente econômicos então assim o corpo clínico em muitos hospitais evitou que se entrasse máfias de robótica de próteses órteses quando se traz mais pessoas para essa discussão democrática isso é uma forma de se proteger contra profissionais que porventura estejam aliados àquele grupo que está fazendo a administração do hospital e aí no regimento da Santa Casa e o sindicato pôde discutir isso a fundo isso é muito claro e o doutor Carlos já solicitou várias vezes lá na Santa Casa uma listagem de qual profissional deixou de ser contratado no Hospital São Lucas por ingerência do corpo clínico sabem quantos em 10, 20, 30 anos de atuação do doutor Carlos e como diretor clínico só a partir de 2019 e antes de 2019 quantos hospitais quantos médicos foram admitidos no Hospital São Lucas mais de 100 mais de 200 não houve nenhum veto nenhum veto a nenhum profissional para entrar lá dentro o que acontece é que quando a Santa Casa quando a diretoria vai contratar alguém mesmo sendo um serviço privado é serviço privado mas ele recebe verba ele recebe verba pública também ele recebe isenção fiscal aquilo lá não é do doutor Roberto Otto não é do doutor João Costa aquilo ali é um bem público ele tem que prestar contas desse valor também tudo bem depois é importante que o senhor leia o documento então aquilo ali não é deles eles não tem o direito de contratar e contratualizar quem eles quiserem sem prestar contas disso para a sociedade para as pessoas que estão ali no grupo ele está na função de administrador ele não é o dono daquele e mesmo que fosse dono existem regras para você ter um hospital contratar ter corpo clínico regras para proteger o paciente para preservar a relação de trabalho então o que se tem é que o provedor o diretor administrativo o diretor técnico ele não põe lá quem ele quiser ele não põe o primo dele ele não põe o colega dele que é dono de uma empresa de órtese ele tem que sentar ele tem que submeter a assembleia do corpo clínico olha eu quero contratar esse serviço aqui de robótica como foi feito lá eu quero contratar esse grupo aqui de anestesistas submete ao corpo clínico o corpo clínico de forma ágil para isso tem uma diretoria clínica recebe isso analisa o currículo analisa o histórico daquele grupo daquele médico a maternidade de Santa Fé faliu fechou as portas por quê? porque ela contratou grupos para fazer gestão ali que não são idôneos são empresas com CNPJ complicado que já deram vários golpes como OS no Brasil inteiro e que faliram o hospital cada médico lá está com a sua cota de participação que ele comprou os debêntures do hospital e quantas pessoas nasceram com aquele hospital ali cada médico hoje deve 5, 6, 7 milhões de reais por uma má gestão de um grupo financeiro e o corpo clínico que foi alijado de dar essa opinião então a gente precisa de equilíbrio eu não duvido da história do deputado Lucas porque é um grande administrador é uma pessoa idônea então precisou desfazer essa coisa mal feita lá em Oliveira e com sucesso parece o sindicato ajudou a fazer isso em Diamantina Santa Casa de Diamantina agora estamos discutindo a Santa Casa de Viçosa que em breve haverá uma audiência pública também estamos com problemas com a Santa Casa de Viçosa pagamento e gestão de CTI então a razão de ser um corpo clínico não é fechado a Santa Casa o grupo São Lucas é de corpo clínico aberto nunca ninguém foi alijado de entrar lá não houve um veto até hoje e o fato de ter que ser discutido por corpo clínico é uma salvaguarda ética é uma salvaguarda do controle social e da transparência para garantir justamente a ética e que os interesses econômicos não sejam sobrepostos aos interesses da população e aos direitos daqueles que ali trabalham e dedicam a vida já caminhando para concluir aqui então eu adiantei essa parte aqui como uma pergunta e as questões levantadas pelo deputado Leleco e pelo deputado Lucas mas algumas coisas a gente tem que falar como por exemplo a crise da pediatria nós sabemos a crise que é a assistência pediátrica o hospital São Lucas tinha uma das melhores equipes de pediatria de Belo Horizonte e essa equipe de pediatria por uma avaliação econômica dessa providoria que está lá a pediatria era a maior fonte do déficit do hospital agora a gente tem uma enfermaria de pediatria bem gerida os melhores oncologistas pediátricos do estado alguns como o doutor Joaquim Caetano melhores do país que prestavam assistência ali na pediatria do São Lucas que foi sumariamente fechada por um interesse econômico e uma das pessoas que mais se levantou contra esse fechamento pedindo essa discussão foi doutor Carlos como diretor clínico nem é pediatra mas se expôs expôs o seu cargo expôs a sua a sua posição a defender um serviço que é de interesse de toda a população e aí entra essa questão autonomia democracia um gestor um administrador de uma coisa que não é dele que ele está lá colocado para gerir ele tem que prestar contas ele tem que discutir esse plano de remanejamento do Hospital São Lucas ele visa a médio prazo cortar tudo o que não dá lucro então o hospital só vai ter hemodinâmica robótica todos os serviços que são essenciais e que dão lucros em outros hospitais no Felício Roxo em todos os hospitais privados no Mater Dei a clínica médica a cirurgia pediatria como bem administrada quando bem administrada ela dá lucro existe uma tabela existe uma negociação em aberto com os convênios que o grupo São Lucas está se isentando de enfrentar essa discussão e aí é responsabilidade dessa casa assim da Assembleia falar vocês recebem isenção fiscal vocês recebem recursos públicos isso é um bem da Santa Casa que deveria estar gerando lucro para a atividade para a atividade Santa Casa para a atividade SUS e está dando prejuízo sendo que setores que dão lucros em outros hospitais isso aí não é um problema de gestão temos que discutir isso os médicos lá estão recebendo a mais não estão recebendo a tabela de convênios para onde que está indo esse recurso então isso tem que ser discutido provavelmente é o que o doutor Roberto Otto está tentando fazer uma boa gestão mas uma boa gestão em saúde é cortar tudo o que não apura lucro imediato então é nessa questão que a diretoria clínica e o corpo clínico atuam e isso que eu quero colocar em discussão aqui para os deputados e colocar para essa casa o direito de ter organizações democráticas assembleia e um diretor clínico que questiona e bate de frente com a gestão ele é salutar ele traz transparência ele é bom para todos nós ele é bom para a sociedade e aí a forma de resolver isso é debater é discutir quantas vezes for necessário o sindicato já se ofereceu para isso nós negociamos um acordo coletivo com a Santa Casa com mais de 700 médicos nós temos várias reuniões reuniões quase mensais com o grupo Santa Casa essa discussão nós convidamos e estiveram lá no sindicato o doutor Roberto Otto o doutor João Costa a diretoria técnica da Santa Casa estiveram no sindicato e aí nós colocamos para eles olha o sindicato está disposto a intermediar desde que vocês façam a imediata recondução do doutor Carlos que tinha mais um mês de mandato e nunca se furtou a tentar negociar isso nunca fechou o corpo clínico nunca vetou a entrada de ninguém e aí nós nos dispusemos desde que eles restituíssem o que foi feito de forma ilegítima que foi essa destituição desde que eles restituíssem nós nos comprometemos a fazer uma reunião conjunta do corpo clínico convocando o CRM convocando a associação médica para assim discutirmos democraticamente olha tem uma situação aqui o grupo Santa Casa o grupo São Lucas gostaria de deixar mais claro essa abertura para que eles possam fazer a gestão contratar o que eles acham que pode ajudar do ponto de vista econômico bastando vocês resolverem e repararem esse ato ilegítimo aí entra a briga de ego a verdade é que a diretoria nunca gostou de ser questionada nem pelo fechamento da pediatria nem para a abertura das contas porque que esse serviço é deficitário arrecadando tanto o grupo Unimed que é o maior financiador ali que utiliza mais o serviço já se dispôs até a rever tabela a discutir a ver como pode ajudar para que o hospital São Lucas porque a Unimed que é o maior utilizador ali não quer que aquilo feche ela precisa daqueles leitos ela precisa disso para prestar assistência ela contratualiza aqueles leitos e ela está disposta a discutir inclusive tabela remuneração serviços que podem ser agregados para ali exames serviços mais lucrativos e o grupo Santa Casa já teve essa iniciativa o grupo São Lucas já teve então assim existem medidas de gestão que podem ser tomadas e o sindicato se dispôs a ajudar nisso em defesa do trabalho médico em defesa da possibilidade que o médico vá lá atenda seu paciente com ética com tempo com respeito com humanidade e dali ele tira o seu provento que é a beleza do trabalho e dessa relação quando é feita de forma ética e o grupo Santa Casa e entra a questão do ego falou nós não vamos rever essa destituição nós não vamos se vocês conseguirem realizar a mudança do regimento da forma como nós queremos nós agradecemos se não se for necessário nós fechamos o hospital se for necessário nós fechamos o hospital encerramos a atividade São Lucas e começamos um outro do zero a gente tem esse poder essa foi a posição ali na reunião então eu acho que neste momento da mesma forma que o deputado Lucas e o deputado Leleco colocam aqui a Assembleia deve entrar nisso é legítimo que a Assembleia entre nisso eu pergunto é legítimo uma diretoria um provedor que está nesse cargo diferente há muito menos tempo até do que o doutor Carlos está lá atuando como médico é legítimo que ele faça eu fecho o hospital ele tem poder para fechar o hospital que não é dele ele tem poder para fechar o hospital que presta serviço para toda uma população há anos que é uma instituição histórica que tem um corpo clínico que teve vários gestores que tem controle social atuando lá ele tem esse poder por causa de uma questão do ego dele e aí eu pergunto a Assembleia deixa isso acontecer ali tem recurso público também então eu acho que é importante a gente discutir essas coisas queria trazer aqui o sindicato solidário ao doutor Carlos acompanha a trajetória dele e não é por corporativismo imaginem quantas vidas que esse colega salvou na pandemia indo lá todos os dias assistindo pacientes graves em ventilação mecânica e nunca foi questionado nunca em 30 anos de atuação nunca foi questionado para sumariamente por uma discordância com a diretoria ser destituído de uma coordenação então aí eu não estou falando nem da questão da diretoria clínica se a Santa Casa alega que estava fazendo uma reestruturação é muita coincidência que na reunião onde que o doutor Carlos discordou deles ele foi destituído não só da diretoria clínica que é a questão da gestão mas da sua atuação como médico como coordenador do CTI ele nunca teve uma advertência uma observação quanto a atuação dele nunca não teve um aviso prévio não teve uma discussão eram reuniões democráticas para discutir os problemas daquela instituição aí numa reunião em que ele discorda do provedor e aponta caminhos para a discussão ele é sumariamente demitido de todas as funções dele isso é uma perseguição e aí nisso o sindicato vai atuar também nas instâncias jurídicas mas é importante trazer à luz aqui porque quando nós votamos nos nossos representantes estamos esperando que eles nos defendam também nas grandes coisas em que as instituições estão muito acima das pessoas então a pessoa com todo respeito ao administrador que é o advogado que é o doutor Roberto Otto não pode por uma questão de ego uma questão de não querer não concordar como se discorda dele transformar também isso em uma crise institucional e usar dessa instituição para fazer um ato ilegítimo inédito no Brasil uma destituição de diretor clínico sem justificativa até a demissão do doutor Carlos como coordenador do CTI ele pode fazer pode ele é o administrador ali é um cargo pode ele pode fazer não fez da melhor forma ele poderia fazer poderia avisar olha você não tem nada que desabone mas nós vamos fazer uma reformulação e queremos um outro coordenador e aí com toda a forma como deve ser feito da forma ética você tem 30 dias de aviso prévio para preparar essa transição oriente aqui um novo coordenador porque você tem muito conhecimento então prepare um novo coordenador o doutor Carlos provavelmente já faria isso nos próximos anos porque já aposentou da FEMIR e tem vários outros projetos e é muito requerido em outros lugares e dá muito trabalho ser coordenador do CTI então cometer um desrespeito como abuso simplesmente porque não tem problema nenhum em falar em público eu posso fazer isso ele poderia estar falando aqui ao invés de enviar uma carta para um deputado fazer a argumentação dele aqui servir de advogado dele então eu acho que essas discussões cabem sim à assembleia o sindicato traz aqui esse histórico tem toda a documentação está disposto a contribuir nesse e também em problemas como o doutor Lucas colocou porque nós não passamos a mão na cabeça de coisa errada de médico que não cumpre carga horária de médico que está relacionado com máfia o sindicato está disposto até a enfrentar a própria categoria para não favorecer porque essas pessoas que atuam de forma indevida falam contra a profissão e isso nós não apoiamos de forma alguma o que não é o caso aqui do São Lucas em que se está tentando um diálogo e uma defesa de uma instituição e do trabalho que ela faz e o respeito à coisa coletiva a Santa Casa é pública o São Lucas não é público mas é coletivo aquilo não tem um grupo que é dono a sociedade é dona porque é uma fundação sem fins lucrativos e que deve sim satisfação do que ela faz obrigado muito obrigado pelos esclarecimentos doutor Cristiano Túlio gostaríamos aqui também de lembrar aqui o artigo 197 da Constituição Federal são de relevância pública as ações e serviços de saúde não houve discriminação se é público se é privado se é filantrópico cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação fiscalização e controle devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado todos os serviços de saúde do Brasil eles têm que se submeter a regras a fiscalização do poder público por exemplo você vai colocar um aparelho vai aumentar uma construção você tem que mandar para vigilância sanitária para conferir se está dentro das normas e realmente cada caso é um caso o caso de quem desvia órteses próteses é um caso como foi falado aqui pelo Túlio é um caso de bulícia quer dizer diferentemente do caso dos nossos médicos que estão aqui e que foram demitidos há um mês de vencer o mandato realmente nos causou espécie na hora que o CRM coloca a gente tem que dar ouvido guarida e até tentamos agilizar essa audiência e eu tenho certeza que a vinda do Dr. Otto aqui ela teria esclarecido um pouco mais as coisas e aqui nessa comissão nós não estamos vendo no histórico aqui a questão de agressão a pessoas nós não vamos tolerar esse tipo de coisa de agressão a pessoas então o Dr. Otto ele é sempre bem-vindo ele tem uma responsabilidade hercúlia é um dos homens que tem um problema do tamanho quase de Minas Gerais um hospital como a Santa Casa é um hospital que realmente tem que ser bem gerido mas às vezes a gente erra eu me lembro quando eu fui secretário de saúde de Montes Claros tinha um rapaz que era sempre do Conselho Municipal de Saúde lá o Kojak e ele um dia eu tomei uma atitude como secretário de saúde eu era vice-prefeito e o Kojak falou Arlen por que você não submeteu ao Conselho isso aí eu falei porque precisava de ser rápido e é uma boa atitude não é? ele falou é uma boa atitude mas sempre que a gente ouve mais a gente acerta mais e eu tenho essa máxima e é isso que eu entendi da fala do Túlio quer dizer vamos tentar fazer com que aquele hospital ele não pode ser fechado não tem jeito bom com a palavra o doutor presidente posso fazer uma pergunta para o Cristiano? doutor Cristiano assim com todo respeito ao sindicato você sabe que eu tenho feito uma luta para a gente poder fazer atualizações da legislação fazer a construção mas assim são palavras muito fortes que estão sendo faladas sobre a pessoa do Otto eu não vejo que ele tenha esse perfil de questões de vaidade acho que as minhas perguntas são bem fundamentadas sobre a questão de respeitar o regimento interno e todo o seu regramento que foi aprovado e ali é como se fosse a constituição do estado e lá é a constituição do hospital então ele tem que ser seguido e caso não houve as respostas eu como gestor como eu fui quando eu pedi um diretor para fazer as coisas não faria e não respeitava as ordens que eram feitas infelizmente eu fazia o desligamento então acaba que essa parte contratual ela é natural dentro do aspecto privado que é o caso do hospital São Lucas mas o importante o Arley está aqui o deputado Arley acompanha toda a minha fundamentação contra os planos de saúde que a gente sabe que os planos de saúde são altamente ineficientes de cuidar da saúde privada porque eles encostam dentro dos hospitais e pagam apenas as produções e meramente colocam tabelas completamente deficitárias para que quem carrega o colo do financiamento e da assistência completa são os hospitais são os casos dos hospitais filantrópicos que representam em torno de 70% de todo atendimento à saúde do estado o exemplo do centro-oeste nós temos dois grandes hospitais o exemplo do hospital São João de Deus que é um hospital filantrópico que se não fosse ele ali na alta complexidade particular eu nem sei o que seria da nossa região então e o que que acontece trabalham com tabelas diferenciadas com todo respeito se a pessoa está contatualizada na Unimed de quem é a responsabilidade da manutenção dos serviços é a Unimed não são os hospitais os hospitais filantrópicos que tem as isenções tributárias igual você falou que a gente tem que discutir aqui esses pacientes são de responsabilidade da Unimed se tem um déficit financeiro isso tem que ser reportado pela Unimed e até mesmo talvez com a comprovação de déficit de leitos principalmente pediátricos que não é só em BH mas no estado todo entrar judicialmente obrigando os planos porque eles buscam as vagas do SUS ah não mas quem tem plano vai procurar o particular nem sempre porque não tem vaga e a maioria desses pacientes que tem plano entra no SUS e tem um projeto meu aqui para a gente conseguir resolver isso o mais rápido possível está até aqui na comissão de saúde para que a gente retire as clausas de 100% SUS das doações de equipamento que a Secretaria de Estado faz para os hospitais filantrópicos porque muitos pacientes estão sendo tratados de plano de saúde e quando lança no sistema o plano paga a ANS ano passado foi 180 milhões de reais que foram do dinheiro que era para ficar dentro dos hospitais foi para lá e quem está cuidando disso e você sabe muito bem não no caso do São Lucas quem financia os planos de saúde é o SUS dentro dos hospitais filantrópicos então a responsabilidade desses pacientes com toda sinceridade é da Unimed eu tenho certeza que o hospital tem que fazer essa contribuição mas subfinanciado é mais complicado ainda e aí entra a gestão se não tiver gestão o hospital sucumbe em dívida a Santa Casa já tem quase 8 milhões de déficit mensal vai abarcar agora a responsabilidade dos planos de saúde também nas costas da Santa Casa então assim eu acho injusto então a gente tem que respeitar também toda essa trajetória principalmente do doutor Otto de que se o regimento e todas as suas cláusulas até mesmo que foi aprovado na ata da Assembleia e que eu tenho a cópia dela aqui de fechamento da parte clínica e não ter assinatura do corpo clínico houve um desrespeito do regimento e sim abre espaço para uma instituição então eu não gostaria de que houvesse esse tipo de julgamento principalmente da pessoa do doutor Otto que está dentro da Santa Casa da melhor forma possível então o exemplo da neonatologia que é um problema grave de pediatria o próprio Fábio Baqueretti já baixou uma deliberação mostrando o déficit que tem de leitos no estado inteiro são mais de 100 e a Secretaria de Estado de Saúde nunca teve tanto dinheiro na história dela e está abrindo poucos leitos de pediatria e neonatologia então são correlações de que nós não podemos só fazer um julgamento de um só nós temos que analisar o globo aonde os planos de saúde estão quebrando construindo para quebrar esses déficits dentro do nosso estado não tem o exemplo de Oliveira a Unimed paga o dobro dos procedimentos hemodiális para o São João de Deus e quer pagar metade para a Oliveira corporativismo fechamento de equipes médicas eu sei muito bem o que é isso então fechamento de corpo clínico com toda a sociedade isso é muito mal visto não só pelos secretários municipais de saúde mas também por toda a sociedade porque não há fundamentos de fechamento de corpo clínico então toda essa fundamentação de não resposta pelo que foi nos passados aqui houve uma tentativa de conversa então nós temos que sempre respeitar o mesmo caso dos deputados aqui tem que respeitar o regimento interno a Constituição do Estado a Constituição Federal para nós podermos avançar na melhoria se quer melhorar respeitem o que está preconizado então é isso que eu gostaria de deixar aqui vamos ouvir agora o Francisco Eustáquio Valadares o Chico da Unimontes lembrando o seguinte diretor técnico é um cargo de confiança da gestão diretor clínico é eleito para cumprir um mandato pelos membros do corpo clínico Francisco eu quero agradecer na presença do senhor Arles Santiago que formou na mesma escola minha quer dizer eu que fui aparecer lá de visitante porque ele já era de lá e a equipe não vou defender o Carlos Henrique aqui porque o Ricardo já falou tudo que tinha que falar dele a única coisa que eu tenho que falar aqui é que o Hospital São Lucas é aberto isso que estão falando aí ou é verdade eu tenho 44 anos que eu trabalho lá ele não teve eu conversei com o Otto ontem ele não tem nenhuma pessoa que ele falar que nós fomos vetados por nós isso aí é uma inverdade que ele está falando é uma pena que ele não está aqui porque eu já falei com ele eu falei com ele Otto fala uma pessoa que nós vetamos você falar que o hospital não é aberto eu gosto das coisas ser sinceros você entendeu eu queria inclusive deputado que você olhasse tem uma denúncia lá você entendeu da Santa Casa 15 itens dinheiro dentro de um caixote 15 mil reais já estou te falando o valor esse eu estou te falando que esse eu provo que foi para o diretor o crime que o diretor o crime passou para eles posto tudo debaixo de um tapete dois você já viu falar que um hospital tem dois provedor o nosso já teve então tem alguma coisa errada lá que você falou se não é verdade é administrativo não tem outra coisa o hospital tem movimento você falou comigo que falou aí oito milhões a Santa Casa como é que um hospital que é só SUS pode ter prejuízo não pode ter se eu for só SUS você tem que no mínimo igualar não pode ter prejuízo você entendeu então essas coisas que precisava dele estar aqui para a gente conversar e não ele mandar um negócio para você e não escutar o outro lado você entendeu o que ele precisava de escutar o outro lado eu até que eu converso com ele eu tenho conversado com ele eu estou lá na diretoria da Santa Casa de vez em quando tenho conversado com ele você está falando coisa lá assim ele falou para mim que o hospital Santa Casa tem dono nós falamos aqui que não tem eu Deus que eu entrei lá eu aprendi que a Santa Casa não tem dono ele falou comigo que a Santa Casa está em dono isso ele falou ontem entendeu então se você conversar com ele ele vai falar isso e ele está pensando em fazer uma eleição convocar uma eleição ele como provedor lá nosso eu falei ele perguntou o que que fazia para resolver o problema do São Lucas eu falei volta o Carlos Henrique para o cargo dele e eu como vice nós faltava só um mês deputado para terminar não precisava dele feita essa briga toda não eu falei isso para ele falei senhor para que você foi fazer isso eu faltava um mês só nós já ia marcar outra eleição fazer o edital não eu tenho que mostrar que eu mando aí acaba tudo eu queria que você olhasse a denúncia para mim tá bom obrigado obrigado com a palavra amigo Gabriel de Pedra Azul grande mastologista bom dia a todos muito obrigado deputado pelo convite a associação médica para estar sempre presente aqui na comissão de saúde e eu gostaria de dizer que não vejo como um demérito tá trazendo nenhum assunto da Santa Casa essa comissão e muito pelo contrário acho que é muito importante que discutamos isso aqui porque a Santa Casa é do interesse de todos os mineiros Santa Casa atende pessoas de todas as cidades de Minas deputado queria dizer ao deputado Lucas que disse com muita propriedade do que vivenciou lá em Oliveira mas eu queria dizer ao senhor que o senhor refletiu um pouco sobre a questão do médico o senhor falou particularidades de alguns médicos mas eu posso afirmar ao senhor que a maior parte dos médicos de Minas Gerais e do Brasil estão prontos a atender a população e que não compactuam com esse tipo de comportamento que o senhor relatou então eu queria deixar isso muito claro para o senhor e dizer a todos que a associação médica ela está ao lado do conselho e do sindicato em prol da saúde da nossa população dizer também que é preciso nessa questão que ressuscitemos o diálogo a transparência pelo que eu estou vendo assim existem muitas coisas a serem a serem colocadas assim em cima da mesa e ter para que a população tenha conhecimento do que ocorre na administração desse grande hospital que desde 1889 presta excelentes serviços a Minas Gerais presta excelentes serviços a formação não apenas médica mas também de todos os profissionais de saúde a associação médica de Minas Gerais coloca-se à disposição para estar participando desse diálogo e é importante que tenhamos conhecimento que não adianta formar em cada hospital as suas regras é importante saber que é preciso reconhecer que existem regras emanadas do Conselho Federal de Medicina com relação à diretoria clínica que o diretor clínico é eleito e é eleito pelos clínicos pelos hospitais pelos pares deles em cada hospital e isso tem que ser respeitado dentro dessas regras eram essas minhas palavras em si perfeito bom presidente só para fazer uma com a palavra deputado Arley eu depois gostaria de fazer algumas considerações vamos para as considerações finais vamos começar aqui pelo deputado Lucas inclusive deputado Lucas eu queria muito pedir e você me ajudar a fazer um corpo a corpo sem ser amanhã nessa quarta-feira na outra quarta-feira todos os projetos que estão aqui nessa comissão eu queria a presença maciça para a gente votar todos não vai ficar nenhum de fora ótimo tá bom o meu vai ser rápido aqui presente no caso só para falar com o doutor Gabriel hoje eu vivenciei isso lá atrás a gente conseguiu achar o equilíbrio dentro do hospital hoje os médicos a gente é indiscutível a eficiência do hospital de Oliveira eu não falei de forma generalizada porque hoje o hospital está da forma como está é graças aos médicos e sem eles eu tenho certeza que a gente não conseguiria avançar e até mesmo as parcerias então eu não quis generalizar e eu respeito muito a história dos médicos e luto mesmo para que haja a valorização deles eu cheguei a aumentar quase 40% o salário dos médicos de PSF enquanto eu estava como secretário para fazer a valorização porque eles estavam precisando de um bom serviço então eu sempre busco isso tá bom obrigado deputado Lucas indago a fauneia se quer fazer uso da palavra para suas considerações finais não só agradecer mesmo o convite e manter aqui a posição do conselho regional de medicina que considera ilegítima a ação da gestão do hospital São Lucas doutor Cristiano saiu doutor Francisco está dando entrevista doutor Francisco quer fazer alguma consideração final eu queria só fazer uma pergunta para o deputado se é legítimo o cara que foi eleito ser destituído você entendeu porque o que eu sei o deputado é eleito ninguém mandou você embora só daqui quatro anos nós faltava um mês entendeu eu só porque é uma caçou uma confusão é mexer numa caixota marimbona da minha terra fala isso a do Arley também deve falar sem precisão tá bom doutor Carlos por favor doutor Gabriel consideração final doutor Carlos para a gente finalizar a nossa audiência eu vou fazer algumas considerações a respeito de algumas indagações que o senhor colocou primeiro eu gostaria de falar que eu ainda eu não perdi a minha capacidade de indignar o dia que eu deixar de me indignar com alguma coisa eu acho que eu não preciso viver mais a gente vive se indignando e é isso que nos motiva a tomar atitudes eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte nunca proibimos ou inibimos a entrada de qualquer colega médico dentro do hospital São Lucas eu solicitei a relação dos médicos que foram incluídos no corpo clínico fiz um pedido singelo da data que eu entrei como diretor clínico até o dia que eles me destituíram isso me foi negado deputado me foi negado eu fui a secretária e ela me disse assim doutor Carlos eu gostaria de colaborar com o senhor mas eu fui proibida de oferecer de dar essa relação para o senhor pelo doutor João Costa foi o que ela me disse nós tivemos cerceado o direito de entrar na sala que é destinada ao diretor clínico e ao vice a sala estava trancada deputado com relação a essa questão de que eu fui avisado fui comunicado não foi uma nem duas nem três reuniões que nós participamos junto com o doutor João Costa e os outros diretores para levar esse documento à assembleia dos médicos do hospital para aprovação ou para modificação a resolução 1481 de 1997 do CRM é clara do CFM é clara que o regimento interno de um hospital do corpo clínico o o estatuto do hospital eles devem existir em harmonia para o bem dessa instituição mas que nem o estatuto e nem o regulamento da instituição sobrepõe o regimento interno do corpo clínico a assembleia do corpo clínico é o órgão máximo que delibera sobre a inclusão ou a exclusão de médicos no corpo clínico quando diz aí que o hospital é fechado não nunca foi fechado um hospital que tem 180 leites tem próximo de mil médicos no seu corpo clínico que o hospital fechado é esse quando que foi fechado e outra porque não me dão a relação dos médicos que entraram no hospital durante esse tempo de mandato meu porque me foi negado isso porque isso foi negado para mim pois bem a outra coisa é com relação a questão de ter mandado o documento para o conselho regional de medicina sem assinatura do diretor técnico eu pedi para o diretor técnico falei mandei um documento escrito e ele é médico o diretor técnico é médico ele deve observar as normas e as resoluções do conselho que regem o exercício da profissão dele que é o conselho federal de medicina e o conselho regional parece para mim que ele não está observando isso porque ele não quis assinar o documento que foi aprovado em uma assembleia não foi conforme o doutor Francisco Valadares falou o doutor Carlos Henrique que proibiu não não fui eu que modifiquei foi uma assembleia de médicos que estão no exercício pleno da sua profissão lá dentro do hospital foram eles que tomaram essa iniciativa de promover algumas mudanças naquele regimento interno que foi levado a eles pelo diretor clínico que participou com o auxílio de um outro colega que entende muito de legislação médica da confecção disso aí para levar com ele e que alertamos ainda ao doutor João Costa e o diretor técnico e outros diretores da Santa Casa olha isso aqui é uma coisa que não tem jeito que vai de encontro é antagônico ao que está sendo a uma resolução do Conselho Federal de Medicina então eu tenho que nessa última fala dizer para o senhor que eu gostaria que tivessem aqui os representantes da Santa Casa para que a gente pudesse olhar um no olho do outro que eu estivesse conversando com uma pessoa que está sentada onde o senhor está que fosse ele o doutor Roberto Otto que fosse o doutor João Costa que fosse o nosso diretor técnico que é médico se alguém transgrediu alguma coisa aqui tenha certeza deputado não foi o doutor Carlos Henrique não foi eu não transgredi nada ter mandado para o CRM sem assinatura do diretor técnico mandei para atender uma resolução do CFM a quem eu devo observar que eu devo obediência o diretor técnico não assinou eu achei que ele não queria assinar depois eu descobri que ele não podia assinar foi dito isso para mim lá dentro da sala da provedoria da Santa Casa então é nesse contexto que a gente tem que levar as coisas a minha vida médica é uma vida limpa eu nunca tive o meu nome levado ao CRM por motivo algum anuncio agora por conta desse problema que não foi criado por mim e nem pelo doutor Francisco Valadares nenhum de nós dois criou problema nenhum o nosso mandato estava por ser extinguir se tinham tanta coisa contra nós por que não extirparam esse mandato da gente antes deixaram para fazê-lo agora eu fui tirado do CTI do deputado como se eu fosse um câncer lá dentro o senhor está falando eu estou sob a adrenalina da emoção e tudo sim tem que ter essa adrenalina tem que indignar sim porque o dia que eu perder essa capacidade de indignar eu perco a capacidade de existir entendeu por que não me tiraram de lá na pandemia por que vieram tirar agora na esteira da demissão da destituição do cargo de diretor clínico como foi dito aqui pelo CRM um ato ilegítimo não amparado pelas normas que regem isso então a indignação é por isso e não me sinto desrespeitoso com a instituição que me concedeu o que eu sei de medicina que foi a Santa Casa da qual eu tenho o maior orgulho de fazer parte do corpo clínico que sou chefe de uma clínica na Santa Casa clínica de gastroenterologia patologia e transplante de fígado transplante de fígado que eu ajudei a fundar lá dentro então isso não cabe em mim esse tipo de acusação que é Santa Casa não a nossa confusão não é com a Santa Casa a Santa Casa mora aqui no nosso coração a nossa a nossa vamos dizer assim insatisfação a nossa incredulidade é com quem está gerindo essa Santa Casa agora eles deviam estar aqui o meu pai que já não está mais em nosso meio disse para mim uma vez que a história não alberga covardes ele está coberto de razão eles deviam estar aqui olhando o nosso olho e debatendo conosco o que de melhor pode ser feito para essa instituição centenária que sempre acolheu todo mundo muito bem que todos os médicos que trabalharam na Santa Casa ajudaram a construir a história daquela instituição desde o dia que ela foi fundada foi dito aqui pelo Gabriel até hoje e continuamos a honrar a memória daqueles que nos precederam por que que eles não vieram aqui deviam ter vindo deviam olhar nos nossos olhos o provedor que saiu foi meu cliente e eu tenho maior orgulho de ter sido médico dele não posso misturar a minha profissão com alguma outra coisa nunca neguei atendimento a ninguém então essas palavras se fazem necessárias deputado eu tenho para mim o maior respeito pela instituição Santa Casa a nossa indignação é com relação a gestão que está lá e ao modo como eles estão tratando os médicos é uma afronta não foi a mim Carlos Henrique nem ao Francisco Valadares foi uma afronta a classe médica de uma forma geral o que eles fizeram lá a classe médica está aqui representada pelas três instituições todas as três indignadas com a ação deles não estamos aqui falando mal da pessoa do Roberto Otto de quem quer que seja é a ação de uma gestão que está equivocada não tem um hospital que vai dar certo no mundo se ele não conviver bem com os seus médicos com o seu corpo clínico você foi secretário de saúde você sabe disso então essa fala eu não tenho como deixar de fazê-la é indignante? é ainda bem que eu tenha indignação para poder chegar aqui e dizer isso muito obrigado obrigado doutor Carlos deputado Lucas só uma pergunta duas na verdade rápida aqui na ata que aconteceu em 25 de fevereiro não vou citar o nome do médico porque eu não conheço assim o doutor iniciou a reunião destacando que a comissão de médicos se reunirá para negociar o arrendamento do hospital São Lucas aí tem uma outra parte o mesmo médico explicou que o provedor solicitou a prorrogação do termo de seu mandato de diretor clínico de 2018 para 60 dias para elaborar o regimento interno do corpo clínico do hospital São Lucas quando a gente pega essas duas perguntas quais foram as alterações que foram aprovadas nessa assembleia que foi para o conselho regional que pode ter trazido essas diferenças de opinião o que seria essa questão do arrendamento do hospital e o que seria essa questão do regimento interno para os médicos o regimento interno a questão o cerne da questão eu elenquei aqui no início da minha fala na inclusão de médicos para o corpo clínico que foi pedido que a inclusão de médicos para o corpo clínico do hospital era uma prerrogativa exclusiva do diretor técnico o diretor técnico é uma pessoa nomeada escolhida pela administração o diretor clínico como já foi dito aqui é eleito por seus pares a resolução 1481 de 97 diz que a inclusão de médicos ao corpo clínico de um hospital é prerrogativa dos membros dos médicos que compõem esse corpo clínico através de uma assembleia ou de seus representantes pois bem na assembleia o que foi definido foi que é prerrogativa do diretor técnico sim ninguém discordou que podia ser prerrogativa do diretor técnico nessa que o senhor está falando aí e que deveria ter a concordância do diretor clínico porque o diretor clínico é o guardião da ética e da prática da medicina dentro do hospital foi essa esse é o ponto o outro ponto que ele não coloca mas que colocou antes ele não coloca agora é de que ele queria que a exclusão de médicos do corpo clínico do hospital fosse também uma prerrogativa do diretor técnico aí sim com a concordância do diretor clínico olha que paradoxo a assembleia falou não aqui só pode ser excluído do corpo clínico em obediência a resolução 1481 de 97 através de uma assembleia desse corpo clínico dando o amplo direito de defesa do contraditório ao acusado foi isso que foi é essa são essas duas situações que geraram essa polêmica toda e que está gerando a nossa vinda aqui e outras manifestações na imprensa etc e o que tem na justiça tudo isso foi criado por quem foi pelo Kaiser Henrique não eu não criei problema nenhum até porque eu não tenho como mudar eu não posso deputado modificar uma decisão de assembleia o diretor clínico e o vice não tem poderes para isso nós não podemos fazer isso acatamos mandei para ele e ele não assinou eu mandei para o CRM atendendo aquilo que o órgão que me que me representa que norteia o exercício da minha atividade o diretor clínico eu como médico eu tenho que estar atento aos regulamentos etc o diretor clínico tem que estar atento e tem que observar as normas emanadas pelo conselho federal de medicina foi o que eu fiz nada além disso então eu não não entendo isso como um ato equivocado errado e entendo que a outra coisa que eu esqueci de me comentou aí quando eu fui me dispensar do CTI eu perguntei ao diretor técnico e ele falou que eu não precisava voltar lá mais para fazer cabe ao coordenador médico do CTI toda responsabilidade da condução daqueles casos ali dentro é do coordenador médico eu tinha saído de lá no domingo isso foi numa segunda-feira que eles me destituíram e deixado o CTI com 20 pacientes todos eles graves eu tinha por obrigação de ir lá discutir porque o plantonista que está lá é médico ele tem conhecimento mas quem está indo lá todo dia que conhece tudo é o coordenador a responsabilidade do coordenador se sobrepõe a responsabilidade do plantão entendeu então isso não me foi dado a oportunidade certo os doentes não ficaram desassistidos eu não disse aqui que os doentes ficaram desassistidos esse cara privado dessa minha atuação nesse contexto aí não disse aqui que o doente ficou desassistido de modo algum tinha lá plantonista tinha lá horizontal agora a coordenação nem para passar os casos para o outro coordenador que ele já tinha sido indicado uma outra pessoa para o meu lugar eu não pude fazer isso então é só para esclarecer esses detalhes aí do arrendamento do hospital essa fala é referente a 2018 final de 2017 2018 quando foi eles queriam negociar o hospital e foi criada uma comissão de médicos para tentar negociar essa bloquear essa negociação nós pedimos apoio a outras instituições e tal e outra coisa que é bom esclarecer o hospital São Lucas deputado ele não vive de um convênio só conforme eu disse aí a Unimed lá tem vários outros convênios convênios esses que tem tabelas bem piores do que a tabela da Unimed não só para médico como para o próprio hospital então é uma coisa muito ampla essa questão durante a pandemia deputado eu vou fazer uma confidência aqui é uma coisa que me emociona muito nós tivemos uma participação fantástica do ponto de vista de assistência a Santa Casa se superou você pode conversar com o secretário de saúde municipal à época e a Unimed teve uma participação importantíssima na redução da mortalidade por covid aqui dentro de Belo Horizonte só tem uma ideia teve um instituto em inglês que fez um estudo e mostrou para o mundo inteiro que se todas as capitais brasileiras tivessem tido a assistência o modelo que foi instituído aqui em Belo Horizonte o número de mortos por covid teria sido bem menor pois bem nós tivemos uma crise de medicamentos eu estou respondendo isso para o senhor para o senhor entender a grandiosidade não estou aqui para defender ninguém não a grandiosidade da Unimed nós estávamos sem bloqueadores neuromusculares lá na Santa Casa no São Lucas isso estava faltando em toda em toda Minas Gerais em todo o Brasil o diretor de assistência à saúde da Santa Casa aos prantos desesperado vendo aqueles pacientes ali morrendo sem se debatendo com o aparelho sem ter o bloqueador neuromuscular mas Henrique como é que nós vamos fazer me ajuda vê se você consegue a época o presidente o diretor presidente da Unimed era o doutor Samuel Flan eu liguei para o doutor Samuel Flan que me disse o seguinte vou dizer com as mesmas palavras que ele conversou comigo Carlinhos nós estamos com um avião parado na alfândega em São Paulo toda a carga desse avião é da Unimed Belo Horizonte e esse medicamento está lá eu preciso de liberar isso lá e se liberado você pode ter certeza que nós vamos arrumar você sabe quanto que o doutor Samuel Flan arrumou para Santa Casa 25 mil ampolas de bloqueador neuromuscular para atender a demanda do SUS aí eu caio naquilo que o doutor Arley falou aqui a saúde ela não tem carimbo saúde é saúde seja do SUS seja da medicina suplementar seja particular ela é uma só o médico não pode trabalhar com esse carimbo isso eu tenho muito orgulho de dizer para o senhor porque eu participei disso participei disso 25 mil ampolas foi dado para Santa Casa tá isso a Unimed Belo Horizonte que fez na pessoa de ser o diretor-presidente doutor Samuel Flan a parceria que foi construída entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Unimed Belo Horizonte salvou muitas vidas aqui deputado salvou milhares de vidas entendeu então assim tudo isso parece que foi esquecido por esses diretores da Santa Casa não pode a nossa retina não pode ter isso apagado essa pandemia eu espero que não ocorra outra mas ela nos dignificou muito enquanto médicos por isso que eu disse aqui a história não dá espaço para covardes nós não nos acovardamos diante dessa dessa pandemia então se tem bons médicos existem maus médicos existem como em qualquer lugar existem mas não se aplica isso a nós a minha pessoa nem a do Valadares e nem daqueles colegas que estão lá na Santa Casa e acredito para a maioria dos médicos do Brasil esse desabafo é um desabafo mas eu estou trazendo para o senhor a verdade e tive coragem de vir aqui por que que o nosso diretor o provedor da Santa Casa e os seus diretores não vieram eles deviam ter vindo para ter esse debate aqui olhando no olho deixa eu só dar uma resposta para o senhor deputado é do aluguel do São Lucas da venda do São Lucas daquela época que o Carlos Henrique falou e eu como vice dele eu não pude ir na reunião num dia da pediatria lá que ia tirar a pediatria que dava naquela época eles falaram com 1.500 mil de prejuízo e aí quem falou isso foi o João Costa estava o João Costa o Pedro que é o diretor tem a Raquel que está fechando a pediatria mas que estava pensando em fechar o São Lucas aí eu não aguentei emocionei e falei assim porque vocês não pensaram em pedir demissão não porque vocês não sabem administrar aí é só vocês pedirem demissão que vai consertar em vez de fechar que continuou falando que ia fechar falou lá na coisa então eles não sabem administrar e eu já falei isso para o provedor para o Otto falei assim o São Lucas não tem administrador como é que um hospital pode dar prejuízo não pode só que tem um cabide de emprego você entendeu então quem vai administrar é lógico você vai coordenar as coisas se eu te falar eu falo assim do bloco cirúrgico eu não saio dentro do bloco eu sou anestesista e só chefe tem oito salas tem a hora que tem seis chefes lá dentro então só aí dá para você entender Cristiano você estava lá nas nossas considerações finais quer usar a palavra? para a gente terminar a nossa reunião eu fui chamado ali pela imprensa para fazer inclusive o Cristiano só me permita aqui eu vou pedir para que as notas taquigráficas sejam mandadas para todos os membros que participaram participaram aqui da reunião e também para o doutor Luciano Imo coordenador do Caos Saúde do Ministério Público desculpe desculpe eu fui ali chamado pela imprensa para gravar o relato mas aí perdi um pouquinho da fala do Gabriel mas queria agradecer a convocação do sindicato aqui estamos participando o sindicato está disposto a fazer a defesa institucional do doutor Carlos em relação a destituição ilegítima ilegal antiética não tem base jurídica não tem base ética para essa destituição não tem justificativa e aí o sindicato está disposto a fazer e aí é uma questão técnica também jurídica e aí entra o que é mais importante que é a conversa capacidade de diálogo que o ser humano tem que é a negociação é conversar existe um problema não temos máquina do tempo para voltar ao passado se a gente tivesse nós corrigiríamos várias coisas que nós fizemos e com certeza faríamos erros de outras formas mas erraríamos também mas então a gente tem que resolver agora então eu acho que não tem da parte do doutor Carlos do sindicato do CRM nenhuma postura inflexível nenhum dos atores dessa discussão está fechando porta exceto a Santa Casa que não é no sentido figurado é no sentido no sentido real que trancou a porta da diretoria clínica vedando os acessos aos documentos tirou a autorização do doutor Carlos de entrar no CTI para discutir seus pacientes então assim aí tem um fechamento de portas concreto mas todos estão dispostos a discutir a rever as posições a participar de uma assembleia conjunta que o corpo clínico tem que entender que precisamos de dinâmica flexibilidade existe um problema mas temos que entender melhor essas contas tem que haver uma prestação de contas e tem fóruns para isso o ministério público é responsável é corresponsável pela gestão das fundações filantrópicas o conselho da Santa Casa tem uma série de instituições que pode ser respeitado tem que ser respeitada e está acima da vontade de um ou um grupo de administradores então assim acho que estamos todos abertos e aí eu queria deixar uma proposta que nesse no relato da reunião da reunião uma das conclusões seja essa que seja realizada uma reunião em que o caminho para resolver essa crise eu acredito que não vai ser tomara que não seja a gente vai encher mais ainda o serviço judiciário sobrecarregar o serviço judiciário por causa de uma incompatibilidade de diálogo ninguém aqui está disposto a isso espero que não tenha isso do lado da diretoria também então se fizermos eu acho que uma publicação da restituição da legitimidade da diretoria clínica estamos dispostos a participar de uma reunião de uma assembleia em que se discuta todos esses termos que não vede a entrada de novos médicos de novos serviços como nunca foi vedado sem abrir mão apenas das salvaguardas éticas de que a gestão não possa também colocar lá nenhum grupo e ninguém sem prestar contas disso de alguma forma então queria agradecer a presença acho que é um um problema que essa casa pode ajudar pela importância do São Lucas e do grupo Santa Casa na nossa saúde regional a saúde do Estado obrigado e boa semana obrigado nós gostaríamos de aproveitar aqui as entidades médicas que estão aqui Gabriel doutora Valneia o Cristiano Túlio e dizer que nós estamos tendo no Brasil e Minas Gerais o apagão de algumas especialidades talvez pela baixa remuneração do SUS e dos planos de saúde nós não estamos vendo criação de mais residências de pediatria então está faltando profissional e a situação está ficando dramática assim como por exemplo a questão de cirurgia torácica está sendo um problema muito grande cirurgia de cabeça e pescoço daqui de Belo Horizonte até a Bahia nós temos aí três cirurgiões de cabeça e pescoço para mais de dois milhões de pessoas um deles inclusive não atende no no SUS e o outro também é policial militar e foi transferido de Montes Claros para Januária dando um desfalco maior ainda então não sei eu acho que talvez seja uma hora das entidades médicas começar a pensar num diálogo com a Secretaria de Estado da Saúde o governo federal para que esses vazios eles realmente que não é de hoje eles possam ser resolvidos e dizer doutor Carlos que a recebê-lo aqui na comissão foi uma alegria e uma honra para mim porque todas as pessoas que conversaram comigo sobre a sua atitude como médico falou o seguinte se a medicina te seguisse nós estaremos muito melhor então o senhor não merece ser tratado da maneira que eles estão te tratando eu acho que é uma coisa mais de emoção que um mês a mais não faria diferença nenhuma na sua vida mas é uma questão mais de emoção e de valorizar a pessoa que ajuda construir um hospital como aquela Santa Casa como vários outros que construíram lá eu mesmo fui residente na Santa Casa na área de radioterapia em 1980 eu passei no Inca só tinham três residências de radioterapia naquele tempo naquele tempo era só o cobalto no Brasil e logo depois chegou em Minas Gerais o segundo serviço que botou o acelerador linear que foi lá no hospital Santa Mônica Belo Horizonte e aí eu ia lá para aquele porão diariamente conviver com pessoas como Armando Greco como Zé Eduardo que já falei aqui como Antônio do Monte como Tunico Eduardo Nascimento Brandão o Wagner Brante o Cabral da Oncologia Clínica e realmente nós devemos os mineiros devem muito a Santa Casa mas não pode uma direção da Santa Casa nova que não dá um estudo nessa história e chegar e fazer uma atitude de um mês poderia esperar não teria nada disso mas aqui Arlen Santiago realmente sabe da sua história já pude averiguar conversar com grandes amigos seus e é uma pena que eu não te conheça um pouco mais muito obrigado e cumprida a finalidade dessa reunião a gente encerra e pede para mandar as notas sacriagróficas para o Ministério Público doutor Luciano e todos os senhores para que tudo que